Música Senhor, eu não sei só adivinhar Senhor, eu não posso adeusar Sua alma é o bem Que nunca é o bem, sei lá O pecado não nos teria de fazer Na terra de Jesus, exigir em você Do que você fez, eu deixo de fazer Não dobro em isso, Deus escolheu e fornecei Sua realidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é o espelho de Deus Com você Você é o espelho, e até te a imagem do Senhor No sol e se o mundo ainda não voltou Já é por bastante Deus reconhecer Seu valor, você é precioso Mais caro que o amor pude o fim Se você quiser, se gostou, vai desistir Ele está aqui pra te levantar Seu valor, eu não consigo só adivinhar Mas te olhando, eu gosto a Deus adorar Seu alma é o bem Que nunca é o bem, sei lá O pecado não nos teria de fazer Na terra de Jesus, exigir em você O que você fez, eu deixo de fazer Não dobro em isso, Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo que você possui O que sabe fazer, isso é o espelho de Deus Com você Você é o espelho de Deus Você é o espelho, e até te a imagem do Senhor No sol e se o mundo ainda não voltou Só é a recuperação de você Você é o amor, você é precioso Mais caro que o povo pude o fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o amor, o que você quiser É o amor Ele está aqui pra te levantar Você é dos três E verdade é a imagem do Senhor Só nesse mundo ele vai dar o meu dor Já é a tua ação de Deus que eu descer Você é o meu Deus Mais raro que o outro dia eu vi Se você desistiu não vai desistir Estar aqui pra te levantar Se o mundo quiser que eu desistir Você é o meu Deus E na verdade o meu Deus Chore se eu vou ainda não Ação de Deus é bom que a séria é o seu Você é o meu Deus Mais raro que o outro dia eu vi Se você desistiu não vai desistir Você é o meu Deus Você é o meu Deus Você é o meu Deus Aplausos